Fala aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo do meu canal Hoje o vídeo de um unboxing daquela lente que todo fotógrafo e filmmaker sonha A Sigma 24mm x 70mm DG DN28 É, o nome é grande, tá aqui ó E vamos para o unboxing dela, beleza? Mas antes disso, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Já senta o dedo no like, ativa o sininho pra receber notificações Porque aqui vai ter muita coisa legal, valeu? Roda a vinheta! Eu sou o Breno Sobrinho e aqui no meu canal você encontra assuntos sobre vídeo, fotografia, tutoriais Onbox de produtos eletrônicos, viagens e muito mais E sem enrolação, vamos logo para o unboxing dessa super lente? Vamos lá! Então galera, vamos lá para o unboxing dessa super lente 24-70mm x 2.8 da Sigma Para full frame, câmeras full frame e sem espelho Vamos lá? Vou abrir a caixa, sem muita relação, vou abrir a caixa Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like Porque vai ter muito unboxing aqui de produtos eletrônicos, lentes, câmera e alguns tutoriais Vamos lá? Vamos abrir essa caixa aqui? Primeira mão, tá lá garoto! Já apareceu a carinha dela aqui, ó, que coisa linda, hein? Ó, vem bem embaladinha, ó, vem umas espuminhas, ó, bacana, aí legal! Pra proteger, a caixa não fica balançando, ó Vamos lá, vamos tirar a belezinha daqui de dentro Deixa eu ver se vai ver alguma coisa dentro da caixa, não vem mais nada dentro da caixa Tá aqui, ó Sigma 24-70mm x 2.8 DG-NG O filtro dela é um filtro de 82mm, se quiser botar um filtro ND, um filtro variável Do outro lado aqui vem dizendo pra qual monte que ela é, para a Sony e monte, que é a minha câmera Tem delas pra outro monte também, Canon, Nikon E é isso, vamos lá, vamos abrir essa caixa pra ver o que que vem dentro dela Vamos lá, de primeira mão O unboxing da lente Sigma 24-70mm x 2.8 Primeiro vem a correia, ó, uma correiazinha, ó Vou fechar aqui do lado Manual da lente Não, não, é a garantia, ó Isso aqui é a garantia Manual da lente, ó Manual da lente, ó Manual da lente, ó Instruções Mais os papéis da lente Legal Sigma Art E ela vem dentro de uma case Vou botar essa caixa pro lado Botar essa caixa aqui pro lado Ó, ela vem dando uma case bem construída, bem bacana, ó Vem a logozinha da Sigma aqui, ó Para no detalhe da construção até da case, ó Um detalhezinho de cor aqui pra você prender essa alcinha, né Beleza Então vamos abrir aqui a case Pra ver o que que vem dentro dela Vamos lá puxar a lente Primeiramente dá pra sentir que a lente é bem pesada Não tem mais nada dentro da case Ah, protege bem a lente, né Ó, vem um parasol, né O parasol dela Deixa eu abrir aqui o parasol Tirar desse plástico Tudo muito bem embalado Vem dizendo as especificações dela E esse parasol ele é diferente Ele vem com um clipezinho, ó Você aperta e solta o parasol Bem bacana, ó Vou puxar aqui do lado Vamos abrir a lente Essa lente é muito top Vamos abrir aqui a tampinha dela A ótica dessa lente é maravilhosa O anel de foco é muito suave Muito suave Aqui o anel de zoom Tem a trava, ó Travinha do anel de zoom Você puxa pra baixo e trava Ela não vai Só se fizer força que ela vai Aí vai Botão customizável, né Que vem nela aqui, ó Pode customizar ela depois Foco automático Foco manual Simbolozinho da Sigma Art Que é esse azinho Tá aí, ó 24, 70 milímetros 2.8 Ela é estilo baioneta Tem lente que o zoom dela é interno Mas essa aqui é estilo baioneta A parte de trás aqui, ó Bem bonito Vamos fechar aqui, ó Vou botar aqui essa E foi Vou soltar, aperta aqui no botãozinho, ó Pra soltar ela, aperta no botão E tira Faz nem força Lente bem pesada Você sente que o material é de alta qualidade Material de primeira E é comprido Tá aí, ó Isso aí que vem na caixa Vem uma casezinha pra você guardar a lente Vem a tirinha pra você prender aqui Na lateral da case A lente O parasol E os manuais E esse foi o unboxing dessa super lente 24, 70 da Sigma Que ela dispensa comentários Mas eu vou comentar Vou comentar Tá aqui na minha mão Pesada A lente é bem pesada Super, super bem construída Mas vou te falar Eu gosto de lente assim É... Bem construída Pesada mesmo Brutona Sempre gostei E... Essa lente é Sensacional Aqui, ó Você vê na minha mão Aquela não é pequenininha Uma lente grande Tem praticamente o meu palmo E é pesada E super top Vou deixar o link lá na descrição Onde eu comprei essa lente Pra você que não é inscrito aqui no canal Já se inscreve no canal Já deixa seu like Curta esse vídeo E compartilha pra quem você acha que precisa ver Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!